Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja bem-vindo. Eu me chamo Sustenas Silva. E esse canal é de alta segurança e responsabilidade, que tem o intuito de trazer acontecimentos. Então já deixa o seu joia. E se inscreve no canal que vai ajudar muito. Colocamos vídeos todos os dias no canal. Resumo Amor de Mãe, capítulo 110, terça, 23 de março. Nuno se atrapalha ao saber sobre a época em que Danilo era criança. Álvaro se junta a Lucas para voltar à presidência da empresa. Lourdes dá conselhos Érica quando se estreita a relações com Davi. Rian faz a leitura do livro de Marina e fica mal. Danilo faz perguntas à mãe a respeito do incêndio. Carol sugere que Natália deve abrir o jogo a respeito do Estal da Mãe para Vitória e Miranda. Álvaro emprega a farula na fundação, e Sandro diz para o amigo ficar atento. Rian vai atrás de Marina. Marina faz uma declaração ao rapaz. Vitória dá a Lourdes uma relação com o nome dos pacientes que foram atendidos no hospital no ano que Domênico sumiu. Lourdes fica sabendo que Danilo e Domênico são a mesma pessoa. Resumo Amor de Mãe, Capítulo 111, 4ª, 24 de março. Lourdes encara Thelma. Camila e Danilo ficam aflitos quando descobrem que Caio terá que ser operado imediatamente. Lourdes decide só contar tudo para Danilo depois de resolver o estado de Caio após Thelma insistir. Magno e Érica suspeitam das atitudes de Lourdes. Thelma fica aflita com a chance de não ter mais Danilo. Sandro diz para Farula ficar atento com Álvaro. Camila suspeita quando Lourdes se mostra emotivo ao conversar com Danilo. Álvaro usa Farula para atingir Sandro. Marcia assume e deixa Natália aflita. Sandro auxilia Farula, porém os dois acabam nas mãos dos guarda-costas. Eu já me despeço por aqui agradecendo a você por ficar até o fim. E não esquece de se inscrever no canal. Obrigado fica com Deus e até logo.